Você acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer eu sou linda, eu sou maravilhosa. Cada dia é mais bonita. Se a gente tá feliz, a gente se maquia e mostra que tá feliz. Eu faço o que gosto. É um sorriso, é um brilho no olhar. É um sorriso, é um sorriso.